Três pessoas ocupavam o caminhão tanque que estava carregado com leite. Duas pessoas com ferimentos graves, pai e filho, Itacir Tartari, 57 anos, e o filho Roberto Tartari, 37 anos. Eles foram socorridos e encaminhados à UPA de Coronel Vivida. O terceiro ocupante, Ricardo Bertoncello, de 34 anos, perdeu a vida no local do acidente. Deu bastante trabalho para nós, visto que tinha três vítimas no caminhão, sendo que estava uma encarcerada, a outra também não estava encarcerada, mas era difícil para retirada por causa desse caminhão, é um veículo muito alto. A gente tem que trabalhar meio que de pendurado no caminhão mesmo. A vítima que estava encarcerada também estava com fratura nos membros inferiores, infelizmente os dois membros fraturados. A gente espera que seja só isso, porque os males do menor, que não tem outra descomplicação. E uma vítima estava em óbito já ali no local e a outra também estava com ferimentos graves, que foram, uma foi encaminhada pela nossa ambulância e a outra pela ambulância do SAMU. O condutor do caminhão de Pinhalzinho saiu da pista na última curva da conhecida Serra do São Brás, em Coronel. Bateu contra a barra de proteção e tombou. Mais um acidente com morte neste trecho, que entra para estatísticas dos órgãos de trânsito. Frequentemente acontece esse tipo de acidente, principalmente com um caminhoneiro, devido ser um trecho de serra, fim de serra, com uma curva bem fechada aqui no final, onde, sei lá, motivos mecânicos, acaba esquentando os freios ou alguma outra coisa que acontece no caminhão, no caso. E nessa curva, infelizmente, o motorista não consegue fazer ela e acaba saindo fora aqui da pista e causando esse tipo de acidente. O óleo do caminhão vazou e ficou sobre a pista. Servidores do Corpo de Bombeiros espalharam cal para evitar outros acidentes. O tombamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, pouco depois das 11 horas.